Ok, acho que é vamos com o quarto teste. João de todos e todos. Ai, vai lá ver se era esta. As pessoas do canal não vão ficar assim muito... quase. Vamos lá ver então. Como é que isto está agora? Só que for ver os backstage está pedido. Isto é par que se deixa cinzento, se põe-se tipo nos textos de gravação. Viste que aquelas bandeiras parecem tipo fantasmas? Tipo estas aqui. Editor, foca ali. Tipo esta aqui. Esta aqui parece-me um fantasma. Ah, sim. Vamos lá ver. Antes que alguém pergunte. É nós que somos do norte nem do Algarve. Acho que gosto de falar, sim. Ok, vamos. Vamos lá ver se o volume do micro está mais. Vamos lá ver como ficou. Eu não consigo ouvir. Por caso tu me fales comigo. Hã? Bem, realmente isto é melhor tirar o som, senão realmente não se consegue a ouvir falar. Pois, também concordo. Estás-me a ver? É, agora estou-te a ouvir bem. Ok, pessoal. Para lá então. Sem mais longas. Vamos fazer aqui só um joguinho para aquecer. Aqui é um jogo personalizado contra uns NPCs que deve ser da vida aerada. Portanto, vamos aqui nas arenas que temos para não nos rendamos. Já estou a aquecer. Os polegares estão a mexer? Ah, tudo é operacional. Ok, dois vezes dois. Vamos aqui. No goto ou perfecionales? Hummm... Novato. Novato. Era para aquecer. Não era para carbonizar. Está pegando fogo, bicho! Timo azul! Ok. Vainámos mesmo numa sala de treino, a ver. Agora sim. Bora, bora! Eu não sei porquê que estava a apertar xis para esperar, mas já. Minha Nossa Senhora. Ai canaico! Ai canaico! Eu não hiuro. Minha Nossa Senhora! Foi salarial, bora. Não, cara! É assim que presta. Vai a playa. Eu não sei o chão. Gostei lá. Trata. Pegue-me. CheAT. E pronto, acho que é muito rápido que a gente consegue empatar os games. Se forçar, a gente é bom. Pronto, está empatado, conservação e sensação. É o seu turno? É o seu turno. Ok. Não ficava muito bem. Dara dara dara... Ah, dá. Não entendi a senhora. Não entendi a senhora. Não entendi a senhora. Eu tô muito mal nisso. Ah, é que eu estou me dizendo. É verdade. É verdade. Isto é uma tristeza porque estamos contra botes, não é? É um gajo que está a acercer, isto é só uma exibição. Pronto, a despertar esta porta, senão ela está estreita. Porque a minha volta é muito parecida com a música. NÃO, GOD! Niohhhh! Ok. No, 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 no. Oh, no, no no no, Nunu, 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 nunu. Run nigga, run! Copy, eu não acredito. Oh shit! YSS! Ok, aí está o même! É uma ruinedína! Ah não, caralho! Mas a bola não sai do nosso... Olha quem conecta. A bola não sai aqui do nosso campo. Ora, bora... Não! Coopé da Bárbara! Porra! Quem pegou, pegou! Quem não pegou, não pega mais! Não, não! Ok, vou tentar mandar ela para a frente. Bem, 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 bem. Oh gente, parei aí. Eu tive uma pancada no chatinho. Ah, f*** gente! Este game realmente é muito complicado entender o ângulo que a mãe... Deco-de-te-me, não é? Não... Não... A vontade de rir é grande, mas há de chorar é mais... Vamos pegar essa puta, caralho! Onde é que você se pegou? Ele aí, mano aí. Oh, s***! Oh, man! Vamos tentar aconchegar! Mas eu sempre tenho pegado a ponta 3 de bicicleta. Oh, ponta 3 de bicicleta. Ok. 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 É aí batendo o gás, não na bola. Ele está a pensar que isto é futebol carro. Isto é futebol humano. Fiz quem está na baliza para marcar a bola. Vum! Não sei quem é que excluí-los! Ah, o... o bacana. Mas não sei da frente. Não sei quem está na baliza para marcar a bola. E não sei quem está na baliza para marcar a bola. Ah, eu vou me dar certo. E agora eu fui lá. Que merdinho! Falta um minuto. E estamos feridos! Olha lá um peçaíinho, maranho! Onde é que, maranho? Bora! Ai, deixa que atentar de novo. Vem por aí. Bora, bora, bora. Vem cá. Que porra! Oh, 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 oh! Ok. Não! Ah, eu vou jogar! Muito bom! 35 segundos, a gente vai empatá-lo. Vamos lá ver o que é que isto vai dar. Outro 30 segundos. O que é que é? É da frente, cromo. Eu tenho que marcar, hein? Se nós podes vencer, rebenta-lhe. Pegar um patinão. No postezinho. Tu algures de aqui, tenta a baliza. Oh, shit. On my way, on my way, on my way, on my way. 10 segundos. Bora, manela! Eu tenho que marcar esta merda. Oh, shit. Oh, shit. Vamos a uns prolongamentos. Isto agora é morte súbita. Quem marcar o primeiro gol, termina os games. E já põe nestas. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. As ganhas que o ovo, né? Isto é um cara de cagando. Gente, por exemplo, ali uma beca. Ah, mas tu tu queres mandar por cima. Mandei por baixo. A bola foi diferente. E a gente marcou o gol. Ah, agora eu entendi. Ok. Vamos ver como é que corram. Esta vez temos como um alvo, não uma bola, mas de uma grande balança aurel. Oh, shit. Aqui a pista já funciona de maneira meio que diferenciada. Esta porcaria patina toda e a gravidade da balança aurel, tipo, diferencia muito com o quanto não realidade. O que? Ai, a balaça, ai a balaça. Eu quero a balaça. Não, 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 não. Acho que é uma balaça. Olha, é uma meia, caraca. Abre-lhe da p***a. Não me robe da balaça. Agora, agora para frente, agora para frente, que está ai, que filha das putas. Já atrás vinha o zelta. Esta balaça, esta balaça. Ah, querendo. Saga! Cacete! Ok, não dá nem mar nenhum. É que eu não consigo lá chegar. Ele chega sempre mais. Não sei como. Acho que isso deve mudar com falta de dificuldades. Estou lucho. Bem que agora estamos a aumentar as dificuldades de um a mais já. Estava antes. Portanto, gols diretos não está valendo. Acho que tem que ser agora. Estás aí malém. Ganda agora. Punido demais. Ganhaste a bolacha. Não, não sei. Tu queres meter. Queres saber se você. Bolacha exclusiva. Ok. Talvez temos que ir acelerar os dois para lá. Está na frente mano. Que a gente está on fire. Obrigado. Boa, boa, boa. Está na frente. Macano. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Não, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Vê cá porra vai lá entra canaico merda mais da bolacha AI 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 a esta alavada bolacha para a baliza venda cueca puu, CRANDE NÃO willow Uma hora depois... É o seu, é o seu, é o seu. Acho que marcava com o gás, mas acho que ele não conta. Ai, 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 ai. Não! Ah, isso está crítico. 40 segundos daqui. Esmet a peca. Alright. Keep on rolling. Come on, come on, come on. Okay, nice, nice. Easy, easy. Ai. Não, like that. Yubi! Você está brincando com o gás? Esmet a peca. Surpresa, mothafucka! Ok, literalmente. Ok, acho que este é o cheiro. Aqui estão os monstros das bolachas. E não sei o que faz isso. Não sei. Não sei. Oh, shit. Oh, thank you. Será que é para marcar mais um? Get out! Get out! Ou menos a bolacha. Ok. Parece que este jogo foi deles. Mas pronto. Não há de ser nada. Não há de ser nada. Ai, que caneco. Bora lá mais uma partida. Ok. Esta vez vamos tentar um jogo diferenciado. Um gás já quer ser o suficiente. Vamos tentar aqui fazer um onlinezinho assim. Um, duas vezes, dois. Para ver o que é que acontece. Hora do show, porra! Não sei porquê, mas acho que isto vai correr mal. Hehehe. Também acho. Ok. Todos os times há na área. Oh, gente. Mas estamos a chegar na mesma área. Vai lá, teu maninho. Vai lá, tu dá-lhe aí com força. Dá-lhe com força. Nós somos as laranjinhas, pá. Muito bom. Muito aguda. Agora somos as laranjas. Oh, shit. Estás visto ali na cena. Aquela que ninguém vê. Yes. Olha pra cá. E os gás já vão sair bem aí para o meu. Ok. Diz que mais a ver. E os gás já vão todos lançar. Ok. Eu sei que está abriando. Oh, shit. Estar aí aí. Aí, bora. Oh, shit. Ah, que caneco. Boa. Boa. Canta a gola. É assim mesmo. Cresce. Cresce e aparece. Puta merda. Você é zoeiro mesmo, hein, cara. Ok. Vai. Toda a tua maninha. Dá-lhe aí. Dá-lhe. Dá-lhe em maninha. Mas dá para ver a desorientação da baliza. A desorientação. Estou desorientado já. É esta aqui? É esta aí. É Ju. A gente agora... Ok. 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 Que burro. Ok. 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 Ele levou pra no entender isso. Kom�. Lá. Listen. Olhe ai, manzers, olhe ai. ini. Ah. Ah. Oh, dama, embrou-la e metes para os sacos que eu ofereço no Natal. phD A gente não pode gritar a vitória antes do tempo, porque o tempo ainda está parado. Não tem sensação, não tem sensação. Hum hum, Christ. Aquela bola não queria entrar nem para nada. Sim. Queríamos olhar um... Está aí. Bora lá então. Oh, shit. Será que é que é que é o suficiente para dar na boca este Scrum? Ou Deus tem de ouvir? Ah, que caralho. Ah, que caralho. Ok, tal vez a laranja que não quer. Boa, ainda perfeito. Aí, sim, mano. Vai andar para a Coreia. Oh, shit. Que caralho, que caralho. O que? Ah, pássaro. Ah, pássaro. Mas agora... Ah, ué, tu. O que? O que é que passou a ler? Ai... Que das níveis. Vou voar aí. Ah, nossa. Ah, caralho. Bora lá, Manela. Bora lá. A gente tem que marcar mais um. Ah, ué. O quê? Hummm... Ok, isto está muito lagado. Espero que chegou para o PSG. E isto está sempre aí. Que caralho ativo. Argycor. Argycor. E bem diferente. É que aquele que tinha a blusa deles. Estou na... Estou na... Quase na área. Vai, vai, vai. Talvez apanhe. Um bocadinho. Mais um bocadinho. Vai. Ok. Ok. Já estava muito cheio da bola. Não é problema. Ok. Este é o último bocadinho. O que é isso? 3 mil. Bora, está lá. Não pode estar para frente. É agora, Manela. Ah! Que dia deste. Hummm. Acabou a próxima da nossa grande área. Acabou a próxima da nossa grande área. Acabou a próxima da nossa grande área. A gente já da grande área para a grande área deles. E a gente já chega em frente. Eu rolo pelas paredes. E aí anda, crás. É bem mais, bem mais nenhum. Isto até é um gajo boa com gosto. Com um tral de laranja. Olha aí, Manel. Olha aí, já é mais a direita. Isto não está na nossa primeira partida online. Não está mal não, senhora. Já está mal. Já está na nossa área. Já está mal. Já está mal. É mesmo, é? Não pode ser. Uma. Olha aí, direita o carro, Manel. Direita. O carro aí. Oh, Manel, Manel. Que vida. É Crohn. É isso, é para mim. Bem louco. É o mesmo. É oi, cara. É oi. É oi. É oi. É oi. Lá, laranjinha, bora lá, bora lá. Isso, contembro-me para ir para a frente. Está da frente também. On my way, on my way, on my way, on my way, on my way. É só um toquezinho, é só um toquezinho. Tipo assim. Pronto, já está. Eu passei para o resto da bala arrasada. Sente lá. Olha eu, zoom. Bem, para o primeiro jogo, pessoal, acho que não estou mal. Então, já acabou por desistência, pá. Eles desistiram? Ok. Ai, que maldade, cara. Isso se faz. Não foi mal tudo. Ok, pessoal. Obrigado a quem teve a assistir. Se tudo correr bem, vamos ver mais gameplays aqui de... Como é que se chama o jogo mesmo? Rocket League. Portanto, agradeço-me mais uma vez. Não se esqueçam de deixar um like e subscrever-me no canal. Agradeço à tua experiência, crush. De nada, meu nome. Tudo bem. Yo. Vemos-nos na próxima. Portanto, vemos-nos na próxima vida então, pessoal. Obrigado mais uma vez. Tchau. Peace. Falou, escambada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti